Aí falando dessa fita que você pediu pra eu comentar, que você nunca falou lembra que você ficou em choque quando isso aconteceu que foi de um acidente que a gente sofreu de carro inclusive depois que a gente trombou, foi mesmo, foi né um dia depois do seu aniversário 26 de maio, pode crer é verdade, quase morri, vocês passaram na tartaruga né, foi mano, a gente tava lá no, é o cara do nada a galera que não é de São Paulo vai achar que a gente matou uma tartaruga de verdade, amanhã vem o projeto Itamar e eu jurava que o nome do projeto era Itamar Itamar é o senhor, é Tamar eu pensava que era Itamar também eu acho que é Tamar, agora vocês tão falando acho que eu tô errado, é o Itamar é o Itamar, e aí a gente tava lá no Mítico a gente tava no Mítico tomando um vocês estavam tomando uma né quem tava tomando uma, vocês estavam tomando uma a gente morava lá, foi esse dia que tava o Whindersson foi, mas vocês moravam lá era na casa do Danilo, a gente não bebeu a gente só comeu churrasco, a gente foi a gente tava cansado, quem a gente tinha feito, quem tava morto seu aniversário inferno, tá tudo de ressaca ó, no dia 25, meu aniversário foi uma festona, a gente ficou loucaço se estragamos, fomos embora no outro dia tinha um instante da Jack Dennis se você ver esse copo, você vomita no outro dia que delícia aí, a gente chegou lá todo mundo tomando uma, os caras fazendo stories pra caralho nós assim, não, 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 não vamos beber não não vamos beber não, fomos lá só pra trocar ideia na hora de ir embora tá morrendo na hora de ir embora o Whindersson entrou falou ei, macho deixa no aeroporto deixa no aeroporto lá nem era caminho, né, mano mas eu falei não demorou, dá nada aí quando a gente entrou no carro no meio do caminho o Whindersson falou mano eu vou chegar atrasado e eu tinha um i30, né, mano aquele motor quanto tempo que você tinha comprado? nossa, um mês 3 semanas nem tinha tomado nada os caras tinham tomado e não tinham tomado nada tava zoado vocês saíram cedo mesmo aí, é, um e pouco a gente ficava até 6 quando era mas nós tava cansado uma nós foi embora viu os caras começando a ficar louco porque não dá pra ficar com os caras bêbados quando você tá sóbrio não dá a gente começou a ir embora você fica sentindo mal não, não dá você fala, puta que eu paro é chato, é chato cara bêbada aí o Whindersson falou mano, acelera, acelera porque, mano tô atrasado era uma via 90 foi a 110 não é nada muito absurdo aí, no que eu tô entrando pra marginal a roda de trás do I30 que é um pneu um perfil baixo estoura o pneu nossa pega na tartaruga tartaruga como é que a gente fala? aquele bloquinho aquelas pedras amarelinhas isso, aquelas pedrinhas amarelas de sinalização pra quem não tá ligado aqui em São Paulo é tartaruga mas você bateu na tartaruga porque passou um caminhão chutado é, o caminhão veio me empurrando você deu uma assustada o caminhão foi me empurrando eu saí eu não ia pegar na tartaruga mas aí quando ele me empurrou eu peguei com a roda de trás estourou o pneu nossa quando estoura o pneu o carro começa a rodar rodar pra caralho ficou em duas rodas eu não sei que porra que deu na minha cabeça que só não capotou porque eu conduzi ele rodava pra cá eu devolvia aí ele virava aí eu devolvia de novo mano, eu fiz isso várias vezes e os moleque atrás assim sério eu tava atrás tava ele e o Whindersson na frente não, calma aí não, vamos chegar lá aí mano eu fui conduzindo tipo teve uma hora que o carro ficou em duas rodas mítico tipo assim ficou em duas rodas só o carro vai capotar não vai morrer e eu devolvendo toda hora o volante devolvendo até que ele bateu de frente mas ele tava com a velocidade mais baixa porque tipo teve todo esse tempo aí dele dando meio que um drift ali, tá ligado? quando bateu de frente eu desci correndo porque eu falei mano não sei que porra nunca tinha sofrido um acidente mas eu tive um reflexo quando bateu eu fui o primeiro abrir a porta e lá atrás assim fazer pros carros de trás pra ninguém dar no meio né porque se dar no meio fodeu foi muito engraçado eu já vi assim apareceu o Smooth Criminal do Michael Jackson os caras tudo parou começaram a virar pro lado tá ligado? aí eu fui tirar um por um Whindersson tá bem? não, tô bem mas você chegou primeiro em mim ele saiu passou por todo mundo abriu a porta e aí Gão você tá zero tá zero mas ele pegou ele bateu a cara no banco da frente nossa minha cara tá amassada não tipo assim eu bati muito a cabeça assim no vidro ele arregaçou tinha três atrás né três isso e aí um ficou batendo no outro empurrando o outro então essa parte no meu rosto tava roxa e tipo tinha batido bastante eu cheguei aí você vai falar a verdade mano tô com o rosto desfigurado aí ele ah vai tomar no seu cu aí ele já ficou suave nossa mas então tava doendo pra caralho pra você perguntar isso tipo tinha batido mas é que ele deu uma narigada aí ele falou assim fica tudo estranho aí ele falou pula o guardi-rei e fica aí ele tava sem cinto assim atrás não tava sem cinto atrás o cara tá atrás o cara tem essa porra dessa mania de não pôr o cinto tem que pôr o cinto exatamente depois desse dia fala aí o moleque senta atrás parece que tá indo pra escola aí você mano só aprende né não tem não tem porque não colocar mesmo tô na atrás e a caixinha de bombom até porque atrás é que você se fode né com certeza você voa não tem airbag não tem porra nenhuma você vai lá pra frente e a caixinha de bombom não continuando aí o Whindersson tava lá também tirei o Whindersson falou não tô bem aí tinha dois amigos do Whindersson o Bob e o Brian parece um veloz e furioso né Bob e Brian e o Whindersson tava o Bob e o Brian eu falei oh are you ok parece que os caras é americano Bob e Brian aí ó o Marcos mandou assim ó só pra fazer um parênteses rapidão já fechar o Marcos falou assim ó esse dia que a Tatá cumprimentou o mendigo foi pica e é Tamar é Tamar né é Tamar não é Itamar aí o Bob ele tava ai meu joelho meu joelho ai meu Deus e aí o Bob não o Brian foi o Bob foi o Bob foi o Bob coitado ah o Brian tirou a câmera pra gravar o Brian ficou suave e você deu uma bronca o cara tirou pra gravar tipo ai sofreu porque é dele vlog tá ligado eu entendo mas porra calma deixa ver se tá tudo bem agora não é a hora tá ligado ai sofreu um acidente já cobri aqui aí o Bob ai meu joelho meu joelho aí eu e o Whindersson chegou ali vai filha da puta levanta para que essa porra tá doendo nada desgraça ele dá mais medo aí passou e ele levantou de boa saiu correndo tipo assim ficou todos os moleques de boa aí eu falei pra todos vamos aqui pra lateral aqui da Marginal tava na Marginal Tietê só que mano eu adoro capivara e aí eu tava lá eu sei que lá tem capivara tinha chovido né uns dias antes e capivara é o maior roedor que tem eu juro que eu tava eu falei mano a morte tá aqui ela tá preparada aqui ela quer alguém falei rapaziada vamos lá pro outro lado que se mordeu o calcanhar os polícias levou nós pro outro lado vai dar problema é tanto é que tipo isso foi a maior prova de que realmente a gente não tava louca se a polícia levou nós fez bafômetro a porra toda não vamos levar vocês pra lá e o caralho e aí a gente tipo assim eu tive que mentir essa história no Youtube porque todo mundo me vê aqui tomando uma foi aquilo que eu te falei no início a galera me vê tomando uma acho que você tá bêbado a qualquer momento tá ligado então eu falei mano Igor eu falei Igor Winderson Bob Brian mano acidente de carro eu dirigindo a primeira coisa que eu vou falar é que eu tava bêbado foi dos poucos dias que eu tava num rolê e eu não bebi eu fui de carro voltei de boa falei mano vamos inventar uma história deixar quieto isso aí aí eu inventei uma história no Youtube não falou nada não falamos nada o Winderson chegou a postar o acidente só que ele falou que era Uber porque ele fudeu ele num show e realmente a gente ficou dolorido porque a dor a dor do impacto no cinto arregaça ele falou rapaziada hoje eu não consigo abraçar ninguém por favor aconteceu isso isso e aquilo e ele falou que foi um acidente com o Uber e tem uma foto que é meu carro tá ligado e eu também tive que dar migué no Youtube eu contei que uma senhora entrou na minha frente bateu no meu carro tá ligado tive que dar uma puta migué porque senão já iam falar que eu tava bêbado e destruiu o PT né PT na hora o motor entrou pra dentro do carro mano tipo assim entrou nossa eu tenho uma marca até hoje aqui que foi só tipo do airbag raspando no meu braço aqui ó aqui caralho só da raspada e mano airbag lembra eu não contei pra minha mãe só cheguei em casa tipo só contei quando cheguei em casa aí minha mãe chama o Júlio lá vamos agora no hospital é a mãe dele obrigou porque eu não ia fazer nada eu tava mano eu sem camiseta parecia que tava com a camiseta do Vasco sim uma marcona caralho o cinto o viado ficou muito de frente não capotou mas foi totalmente de frente então você jogou o corpo inteiro o airbag deu atrás caralho o bagulho ficou tudo roxo e aí a mãe dele falou não vocês vão lá fazer fizemos sério foi por isso que eu fiquei com a cangô ficou com o que? com a cangô cangôzinha cangô aquele carro utilitário tá ligado? ah tá verdade eu falei mano eu nunca mais vou comprar carro na minha vida comprei essa porra DC30 tem um mês não vou comprar mais nenhum carro aí a agência que tava eu lembro quando ele chegava com esse carrinho mano você falava é meu é novo já era isso aí foda-se eu não explicava porque eu dei mal migué tava com medo da galera querer falar merda porque eu não tinha bebida e aí eu fiquei com a cangô o maior tempo sem querer comprar carro eu falei não vou comprar mais carro não que se foda nunca mais aí tu será que foi daí que surgiu um bagulho que você fala assim não gasto dinheiro com o carro eu pego um carro aqui que é legal me dá um conforto pra mim e pra minha família mas é isso no máximo foi por conta disso? sei eu acho que eu já não não tava muito tipo nunca fui muito de gastar ah o i30 é zica tipo assim mas não é caro paro não é tão bom não você é mão de vaca até hoje? meu pai ama o i30 pra caralho eu acho que todo cara rico é muito mão de vaca eu sou rico não não é especificamente mas um cara que tem um poder aquisitivo bom ele é mão de vaca acho que esse é o segredo mas tem que ser pô é que mano não é mão de vaca é saber utilizar bem o dinheiro também ah mano tem a galera qual é o seu sonho? meu sonho é uma McLaren uma Ferrari vai tomar no seu cu vai tomar no olho do seu cu a Via é a 60 filho da puta você tendo uma McLaren eu tendo um Celta um Assaveiro nós vai igual se você for mais você toma multa então não tem por que ter essa porra então eu não tenho essa essa brisa você que é uma McLaren uma Ferrari mas você elogiou o Rezende agora tá olhando ele lá o Rezende deu o que? o Rezende é uma McLaren? sério? tem ela é o Hamilton? ah enfim gente enfim gente mano mas você elogiou quando eu comprei o meu carrinho não eu elogiei porque é legal até ali tá bom acabou acabou não tem pra que ir mais além porra julho 2023 2023 tô comprando a casinha top por favor o bagulho é casa irmão tá marcado tá marcado